Ora andam, cá estou eu. Este vídeo é de hoje e vai ser publicado hoje, espero eu, pelo menos é o meu plano. E o que é que eu quero falar? Eu quero falar aqui desta cena que eu pus para aqui no outro dia e que registrei no blog, que foi a lavanda. Portanto, eu apanhei a lavanda que saía fora do muro de um quintal na rua mais bonita de Lisboa, que eu nunca digo qual é. Qualquer dia digo, não sei. E depois lembro-me de fazer isto para dar cheirinho à minha mala. E depois registrei isso no blog. Ora, o que é que acontece? Isto não deu cheirinho nenhum. Isto não deu mesmo cheirinho nenhum. Agora tem. Portanto, eu consegui secar a lavanda. Coitadita. Fiquei a pular aqui em pé, mas não estou a conseguir. Eu consegui secá-la, mas não deu cheiro nenhum à lavanda. Eu tinha a posta assim com clipes, até fiz essa descrição no blog. Ora, o que é que acontece agora aqui? Vou tirar aqui para ver. Acho que ficou o óleo todo nos pés, claro. Acho que lá que ficou. Não tem. E pronto. É só para dizer isto. Sequei a lavanda, cheira bem, mas não deu cheirinho à minha mala. Ao interior da minha mala. O que é uma pena. Mas, assim assim. Está bonito. Olha lá. Está para o marcador de livro. Agora deixo secar aqui ao ar. Para ser todo o óleo mesmo expulso. Acho que vou pôr isto depois dentro de um livro qualquer. Logo que seja. Então, até mais. Vou ver. Obrigado. Obrigado. Obrigado.